Agora eu quero trazer uma apuração minha sobre o jantar que aconteceu na casa do ex-ministro do Bolsonaro, o Ricardo Salles, ontem à noite em São Paulo. E quem gosta também de umas histórias assim, de uns convescotes assim, é a Renata Varandas. Eu vou chamar ela para participar dessa conversa conosco. Vem pra cá, Renata, é isso. Agora a gente vai papear aqui. Então vou contar para vocês um pouco do que aconteceu no jantar ontem na casa de Ricardo Salles, do Novo, que, enfim, ele é bolsonarista, mas não apoia Ricardo Nunes e recebeu empresários, advogados, frequentadores do clube paulistano, clube de elite de São Paulo, clube mesmo, clube de piscina, de esportes. Pois é, ele reuniu cerca de 130 pessoas ali na sua casa para receber e apresentar para muitos ali que ainda não conheciam o Pablo Marçal. Bom, o candidato pelo PRTB, Pablo Marçal, ali diante da plateia, admitiu, reconheceu que parte da elite paulistana tem dificuldade ou tem vergonha em declarar voto nele, no ex-coach, mas fez um apelo. Disse o seguinte, olha, eu sei que vocês têm vergonha de dizer que votam em mim, mas faço um apelo para que cada um dos presentes aqui, faltam só cinco dias, vamos usar esses cinco dias para revelar o próprio voto. Diga, digam que votam em mim e ainda, vamos lá, cada um tem que conseguir angariar mais apoiadores para minha candidatura. E aí, enfim, ele pediu, os presentes aplaudiram, gostaram da fala dele, ficaram impressionados e tal. E aí, ele foi contando várias historinhas, contando as estratégias dele em relação, na relação nos debates, por que que ele age de tal forma em debate, que tem estratégia e tal. E aí, ele contou, deu a sua versão sobre o motivo que o levou a inventar o apelido de sua adversária, Tabata Amaral, a quem passou a chamar, a gente sempre vê, né, de Chatabata. Segundo ele, ele encomendou uma pesquisa qualitativa e perguntou para os eleitores o que achavam da deputada federal do PSB. E muita gente teria respondido que a consideravam chata. E aí, ele fez, bolou esse apelido de Chatabata. Só que a Tabata, que é esperta, fez desse limão uma limonada, passou inclusive a brincar com esse apelido colocado pelo adversário, destacando que ela é a adulta na sala e que diz as coisas que precisam ser ditas, muitas vezes aí sendo encarada como chata. Bom, o Salles, por outro lado, abriu a fala, antes de Marçal falar, Salles fez críticas duríssimas a integrantes da Prefeitura de São Paulo, da Câmara dos Vereadores, de autoridades ali na Prefeitura de São Paulo, na política de São Paulo. Assim, duríssimas, não vou reproduzir aqui porque ele não apresentou provas das declarações que fez.